Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida diretamente aqui do nosso querido Campeonato da Copa América, organizado pela Back to Warcraft. Enquanto estamos aí no ritmo acelerado, estamos chegando no alvivaço da partida de Mr. Winner, representando a Rússia contra Pato, representando o Brasil. O Brasil contará a Rússia por aqui e o vencedor irá enfrentar DICE, outro russo. A Rússia quer tomar conta da Copa América, meu amigo. O Pato está aqui para defender, para defender a região da América. Será que ele vai conseguir? Está 2, está 1 a 0. Se ele vencer aí esse segundo mapa, ele vai para a semifinal. E bora que bora. Tem um ranteiro de um lado, um arquimago do outro, sem muitas novidades. Esse é o metagame padrão, metagame básico. Você levanta muitos elementais, o elemental ajuda você a farmar, a brigar, a matar sede, né? Porque ele é um elemental de água. E do outro lado, temos o Demon Hunter que farma e farma horrores. Briga e briga horrores. Esse boneco é o bonecão amado por todos os elfos. Por que o adversário é um russo? Porque na Copa América é possibilitada a chance aí de jogadores de todo o planeta jogar. Mas o horário 1, o horário favorece os americanos e a regra de servidores favorece os americanos. Nesse momento deve ser o quê? 5 horas, 6 horas da manhã na Rússia. Se tiver problema de conexão, a princípio a organização está favorecendo aí a utilização de servidores americanos. A Copa América quer uma Copa América defendendo o seu título, né? A América tem que defender o seu título. Basicamente, essa é a ideia da Copa América, né? Na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tem a Copa Global, que ela é aberta para todo mundo. Essa aqui também é aberta para todo mundo, né? Mas o horário favorece mais os europeus. Mas a gente chama de Copa Global porque é a Copa original, né? Essa aqui foi uma Copa criada posteriormente pela Back to Warcraft por pedidos aí da galera do NA, da galera das Américas. Aí o horário favorece os americanos, né? Sendo na sexta-feira, uma hora da tarde, duas horas da tarde, não favorece os americanos porque é de manhã aqui, né? Então é uma Copa aberta, são duas Copas semanais, né? Duas Copas que a gente tem toda semana. Quarta-feira à noite, a gente está tendo aqui a Copa América e sexta-feira à tarde, nós temos a Copa Global. Essa é a minha tentativa de explicar bonitinho aí para vocês, tá? Vamos ter alguns campeonatos nesse final de semana, tá? Final de semana vai ter muito campeonato, já falo um pouquinho mais deles. Vamos acompanhar aqui a corrida do analgésico. O analgésico que quer trazer muita dor para cima desses footmans. Vai conseguir fazer a primeira eliminação. Force Blood, Force Blood, Force Blood garantido para o Pato. Está entrando dentro dessa base. Viu que ali está bem fechadinho, não vai conseguir fazer muita coisa. Dá-lhe. O Pato fez a primeira eliminação. Vai cobrando aí um pouco a pouco o jogo do Mr. Winner. Vamos lá, guys. Explicando um pouco mais, esse final de semana vamos ter dois campeonatos que eu vou narrar. Sábado e domingo vai ter um campeonato de Fight of Characters. Sim, vai ter um campeonato de Fight of Characters. E eu vou transmitir e narrar aqui na live. Eu divulguei aí nos grupos. Se você perdeu a divulgação, cola lá no Discord, cola lá no Zap, cola lá nos grupos do Facebook. Que eu coloquei quais são as regras. Coloquei onde você pode se inscrever. Também vamos ter a Renaissance Cup, que é um campeonato restrito para menos de 1.600 ou 1.700 de MMR. Então tem dois eventos aí para fazer a cobertura este final de semana. Vai estar movimentada esta live novamente. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pato já pegou um level 3, já pegou um item excelente. Mr. Wiener está ali na tentativa de fazer algum joguinho. Chega na Tier 2 com Rifleman. Cadê o Pato? Pato tá colado, Pato encontro. Jack, qual é o seu adversário? Puspezinha, garante a visão. Ele está chegando. Está chegando com o Demon Router pronto para fazer o maior estrago do Millenium. Ele está com o level 3 por aqui. Ele vai ativar o Brinkanation, o Immolation. E aparece com a Naga. Vai para cima dos primeiros Rifleman. Ele quer fazer o máximo de eliminação de Rifleman por aqui. Ele quer travar o jogo. Travar o jogo dos humanos do começo ao fim. Consegue eliminar o primeiro Fultman. Primeiro soldado na lei de frente. O segundo também foi o Zé. O todo mundo acaba caindo por aqui. O Mr. Wiener saiu do jogo. E creio que aqui não foi desconect não, velho. Ele já não conseguia mais tancar esse Demon Hunter parrudo junto com o Laguinha com tudo por aqui. Eu só vou confirmar com vocês, né? Se realmente foi um GG ou foi um desconect. Temos aqui Norton Alice. Ele saiu. Ele deixou a partida voluntariamente. Então foi um GG. Eu não estava dentro do jogo. Então não tem como ver o chat, né? A galera vai ser o fiscal do GG, né? Perguntar, pô, que tossinha em dar o GG? Aqui não tem como ver. Quando eu uso aí o sistema do Flow, não tem como ver se o adversário mandou o GG ou não. Mas enfim, vamos ver aí como é que está a situação da tabela. Capoeira neles. Capoeira nos russos. E agora o Pato vai enfrentar o seu grande rival. O Nemesis. Aquele que sempre se encontra, né? Sempre está lá esperando o Pato, né? Aí, Pato contra Nice. Mais uma partida aí desse clássico em breve pra vocês.